Tio Chico, eu até já citei um pouco sobre isso, mas vou dar uma puxadinha novamente desse assunto. É da cílio, tá gente? Cara, eu fui pesquisar aqui na tabela FIP o valor de um caminhão, um FH 540, 6x4, que é o mais vendido da categoria, né? Cavalinho. Cara, tá 1.130.000. Que loucura, velho. Esse mesmo FH 540, 6x4, Euro 5, há exatamente um ano atrás, custava em torno de 850. Ou seja, só com essa mudança do Euro 5 e Euro 6, aumentou em torno de 30%. E tem a questão lá da lei ambiental, que é pareada com a Europa, mas o Brasil poderia dar uma brigada aí, para não ser tão parelho à Europa. Nós não temos condição econômica para isso. Porque o Brasil é um grande exportador e tem uma grande vantagem competitiva aí perante outros países. Então, o Brasil podia ter, tinha que ter mais um pouco de poder de negociação aí com essas normas. Porque acaba sendo o tiro saindo pela culatra, porque os veículos novos são menos poluentes. Porém, por conta do preço, acaba vendendo menos. Então, a frota cada vez envelhece mais. Então, não sei se é muito interessante. Por mim, continuava do jeito que estava, o Euro 5, por mais muitos anos aí. Que o Euro 5 já polui bem pouco. E o que realmente iria diminuir a poluição aqui no Brasil, relacionado ao transporte, seria investir em ferrovias. E a transvestina mesmo está aqui parada faz tantos anos, né? Praticamente parada. Se usar mais cabotagem, que praticamente ninguém usa. Perfeito. Porque não tem investimento. Que é o que você acha aí sobre esse assunto. E para motos também. Acredito que quando virar aí para 2025, aí vai ter um grande aumento. Porque todo esse custo aí de desenvolvimento vai ser repassado, né? Abraço. Dacílio, para algumas motos sim. Eu já tenho algumas informações, por exemplo, de algumas motos que estão sendo homologadas neste momento. E que já aumenta o custo operacional exatamente por causa dessas leis do Promote 5. Que nada mais é do que... O Promote 5 nada mais é do que uma forma de protecionismo. De manter essas empresas que cá estão no status quo e aqui. E não permitindo que novas empresas venham para cá. Na realidade, é isso, tá? O Promote 5, as empresas que estão aqui, elas querem isso, tá? Não pense que elas não querem, não. Porque para elas, principalmente para quem está à frente, quem está sentado na janela, está ótimo. Está ótimo porque ninguém vem. O custo operacional é muito alto. Agora, para quem está lá atrás, quem está no corredor e bem longe, aí não está satisfeito, não. Mas as empresas que estão vendendo muito carro, ou muito caminhão, ou muita moto, está ótimo. Está ótimo, tá? Está ótimo. Pode, quanto mais ferrar, melhor ainda, porque eles continuam sentados na janela. E muito distantes dos outros que querem chegar aqui com competitividade, com produto melhor, com preço menor. Só que o Promote 5 e essas leis de emissões de gases poluentes e ruído, nada mais é do que, esse conjunto, nada mais é do que uma lei de protecionismo. Isso não é nem um pouco favorável para o nosso país. Vou dar um exemplo de moto, tá? Uma KLR650 da Kawasaki é vendida em países vizinhos daqui que não seguem a risca, a rigor, as leis lá da Europa. Tem países que nem isso segue, tá? Por exemplo, Paraguai. Paraguai pode ter moto a diesel, moto a qualquer coisa, querosene, moto a qualquer do baralho, moto a... Com reator nuclear, não está nem aí. Pode botar lá, pode vender. Tem que fazer em cada bagulho que tem lá e entra de tudo. Carro, moto, caminhão. Por quê? Porque eles não seguem as leis de gases de emissões de poluentes. Então lá é mais barato, moto, carro, é barato. Pra vocês terem ideia, o pessoal de carro aí sabe do que eu tô falando. Lá tem carro japonês, aqueles carros de drift japonês. A galera que gosta de drift, de carro, aqueles Nissan, GTR do baralho. No Paraguai você acha. Tem a galera que curte carro de drift, carro com performance. A galera enlouquece, porque tem um cenário de carro, de carro preparado no Paraguai fortíssimo. Fortíssimo. Por quê? Porque lá no Paraguai os carros do Japão vão lá pro Paraguai. Os carros do Japão, os carros europeus, tudo vai lá pro Paraguai porque é barato. Dá pra ter um carro desse. É viável você ter um carro desse. Isso porque não tem essas leis que criam várias barreiras e que aumentam o custo do carro ou do veículo. Enfim, moto, carro. Por isso que você vê a Argentina com motos mais interessantes do que aqui. Todos os países da Sul-América não estão em harmonia, ou seja, em acordo com a Europa. Somente o Brasil. Todos com exceção do Brasil. O Brasil é o único país que segue essas leis. E por isso que aqui é tudo tão caro. Mas não pensem que é só... Ah, porque a Europa... Tem isso também. A Europa impôs e a gente comeu pilha da Europa pra fazer acordo comercial. É verdade. Mas a indústria também é conivente. Quem tá vendendo muito, quer que isso continue assim. Tá? Então quando você ouvir um cara falando, um CEO dizendo, ah, porque isso é ruim. Mentira. Dependendo da empresa, ele quer que a coisa piore mais ainda pra ele continuar à frente, sentado na janela. Então a gente tem que... Aí nós, população, cidadãos, nós temos que combater isso. Acabar. Por mim, acabava. Acabava que a Greta se lasque, os amiguinhos da floresta. Porque existem outras formas. E não esse tipo de regra sacana, escrota, que o nosso país não... Como você mesmo falou, você foi excelente aí na sua análise da Cílio. Nosso país não comporta isso. A nossa economia não é compatível com isso. A economia europeia comporta esse custo dessa agenda sustentável, ou agenda ecológica. Pra eles lá, por quê? Porque são países pequenos. São países com uma logística muito mais coesa. Eles têm via férrea bem disposta. São países, como eu disse, menores. São países que têm estrutura de transporte público eficiente. E são muitos países lá na Europa. Tudo muito pertinho um do outro. E eles têm uma comunidade forte. Aqui a gente não tem nada. A gente tem o Mercosul, que nada é a mesma coisa. País gigantesco. Uma estrutura logística inexistente. modal de transporte já defasado. Que não é pra ser assim, por exemplo, nos Estados Unidos. O caminhão, ele não... Inclusive, o próprio caminhoneiro norte-americano, ele roda leve. Você que é caminhoneiro da Cílio, você também dirige caminhão, você sabe disso. O caminhoneiro norte-americano, ele roda leve. O caminhão não é tão desgastado. Então, o caminhão que tem 400, 500 mil milhas, é um caminhão novo ainda. É um caminhão que ainda... E tem muito negócio nos leilões lá. Caminhão de meio milhão de milhas. Um caminhão operacional, bem cuidado. Vai ver um caminhão com meio milhão de milhas aqui no Brasil. Tá todo despedaçado. Por quê? Porque roda pesado. Porque o modal nosso é caminhão. E lá não, é misto. Que é esse misto que o da Cílio sugeriu. Lá na América do Norte. Não tô nem falando só Estados Unidos, Canadá também. Então, a gente tem que ter uma mudança profunda. E, inclusive, cortar essas questões ambientais. Cortar mesmo, porque não tem crescimento. Se a gente é... Novamente, a colônia tem imposição na colônia. Nós, colonizados, temos essa imposição dos colonizadores. E por mais que pareça cringe esse comentário, meio tosco, meio old school e cringe, Não é, gente. É novamente a Europa ditando as regras pra gente aqui colonizar. Dizer, tá bom, a gente vai aceitar isso aí. Pra gente poder vender nossa soja. O baralho, meu irmão. O baralho. Se der o pau lá, quebrar o pau lá na guerra nuclear, esses bichos vão em tudo pra cá correndo. Porque lá vai ficar inabitável. Aí os caras vão invadir aqui. Enfim, eu vou seguir por uma parada de chapéu de alumínio. Deixa quieto. Não vou seguir por essa linha, não. Mas, ó, eu, por mim, quebrava todos esses acordos. Dane-se o Promote 5. Bora, dane-se a Greta. Entendeu? Dane-se os bichinhos da floresta. A gente vai tentar botar uma situação, claro, menos poluente, menos agressiva. Como a China faz. Vocês acham que a China come reggae de Europa? Se vocês pesquisarem um pouco mais sobre a China, existiam cidades lá na China que eram irrespiráveis. Simplesmente não dava pra respirar há 10, 20 anos atrás. Você só via aquela névoa. O que os caras fizeram? Eles mesmos, a própria China, eles começaram a diminuir o uso de carvão. Porque eles viram que ou eles paravam de fazer essa bosta, ou eles iam ter gente morrendo. Gente morrendo é menos contribuidor, contribuição. E você não tem como girar a economia. Então, o próprio partido lá, eu não sou comunista não, tá, gente? O próprio partido pensou assim, velho, se a gente não parar o consumo de carvão e as pessoas começarem a morrer nas cidades, a gente vai entrar em colapso. Não vai ter gente pra consumir, não vai ter gente no país. Vai morrer, gente. É uma catástrofe o que os caras fizeram. Hoje, essas mesmas cidades que eram irrespiráveis, estão melhores. Porque os caras, eles mesmos, tiveram consciência de diminuir o consumo de carvão e ter uma sustentabilidade melhor no consumo lá do tipo de energia. Enfim, e lá pra você ter um carro na China, você tem que entrar tipo na loteria, porque já tem muito carro. Então, enfim, são as questões que eles mesmos, China, se resolveram. Lá dentro. Não teve Europa, não teve Estados Unidos, ninguém, a China inclusive não assina porra nenhuma desses acordos. Nada. Dane-se. Dane-se. Vem lá se a China assinou alguma bosta. Nem os Estados Unidos assinam. A gente trouxa tá lá assinando junto com a Europa pra quê? Pra vender grãos. Pra vender boi. Pra vender galinha. E eu não tô falando da ronda. Asa de frango. Você entendeu? Então, assim, por mim rasgava tudo. Rasgava essa porra toda. Dane-se a Greta. Dane-se os bichinhos. Vamos tentar resolver como a China fez. Vamos tentar resolver aqui dentro. Vamos debater aqui dentro qual que é melhor. É álcool? É pró-álcool de novo, que eu acho uma bosta. Mas vamos ver. Porque os produtores de cana são um bando de espertos. Se a gente botar só na mão desses caras, esses caras vão inflacionar tudo. Então, o Brasil é um país continental gigantesco. A população de uma conta do nosso próprio nariz e do nosso próprio interesse, né? A gente não precisa da Europa. Então, isso ferra. Você trouxe um tema da Síria muito importante. Concordo totalmente contigo. Tô contigo. Isso tem que ser um debate que, infelizmente, nessa gestão que a gente tem hoje, eu acho impossível. Impossível. Pode ser que eu me surpreenda. Até pelos vínculos que essa atual gestão está tendo com a China. Pode ser. Pode ser que eu me surpreenda aqui. Mas eu acho difícil. A gente precisa realmente de uma gestão disruptiva. Que não coma pilha de Europa, não coma pilha de Estados Unidos, não coma pilha de porra nenhuma. Quer fazer negócio com a gente? Bora, vamos fazer negócio. Você quer o quê? Eu tenho pra te oferecer isso aqui. Tá, eu quero ganhar em cima de você. Não, negativo. É ganha, ganha. Eu ganho, você ganha. É assim. A gente tem... Nós somos a fazenda do planeta, pô. Ah, e a gente quer comprar? Tá bom. Se você não quer comprar, eu vou vender pra Índia. Que em breve vai ter 3 bilhões de habitantes. Vou vender pra China. Vou vender pra Ásia. Danem-se. Vocês vão morrer aí de... De radiação. Já, já. Lá, vocês se matando lá na Europa. Vocês vão morrer de radiação aí. Nasquem-se. Danem-se. E é isso. Então, a gente... Eu acho que a gente... O Brasil, ele precisa... Claro, tem a política externa. Eu não sou radical não, tá, gente? Por favor. Mas eu penso que o Brasil tem que começar a fazer como a China. Olhar pra si mesmo. E nós termos as nossas soluções de acordo com as nossas necessidades e as nossas possibilidades. Eu tô contigo, Dacílio. Não sei se Dacílio pensa assim como eu penso. Mas é inviável. Você paga... Imagina um caminhão custando mais de um milhão de reais por causa dessa lei. E, gente, nesse caso é real, tá? Porque eu converso... Eu tenho fonte na indústria e, neste momento, tem algumas motos. E é real mesmo. Tem a ganância da indústria. Tem a questão dos impostos. Tem. Mas tem o custo operacional pra você homologar um produto aqui no Brasil. É absurdo a burocracia. E aí, quando a gente pensa na burocracia, a gente tem que imaginar uma cadeia de coisas que ocorrem, como hora homem, vai ter um monte de gente lá. Hora homem que eu digo funcionário. Vai ter uma série de pessoas que vão estar trabalhando em cima daquele veículo para homologá-lo. Quantas horas esses profissionais vão estar, sabe? Em cima desse projeto para homologar. Porque a burocracia demora. É morosa. E o custo. Cada veículo desse custa para ser homologado. E a hora homem. O que essa indústria está gastando para aquele funcionário, aquele conjunto de funcionários, homologarem aquele veículo. Único modelo. Quantas horas aquele veículo tem que estar passando por teste. Quanto custa aquela estrutura para se fazer um teste de emissão de gases, de ruído e não sei o que. E da altura do baralho e do não sei o que. Porque a Europa quer isso aí. Da agenda. A agenda da Greta. E dos bichinhos da floresta. Eu não sou contra. Eu não quero que o mundo se exploda. Eu não quero que os bichinhos da floresta morram. Eu tenho noção total que a gente precisa manter o nosso planeta. Mas existem outras formas. E novamente a gente aceita o espelhinho. O colonizador vem para cá e diz assim. Você faz do jeito que a gente quer. Isso é coisa lá de trás. Esses acordos foram feitos lá atrás. A gente comeu essa pilha. E a gente vai levando até agora 2023. Eu espero que isso seja quebrado. Porque a gente não tem condição. Nós não temos a estrutura que é a Europa. Repito. A gente não tem transporte público como o europeu tem. A gente não tem economia como o europeu tem. A gente não tem a logística como o europeu tem. Como é que a gente vai poder aceitar as regras dos europeus? É injusto. São dois pesos e duas medidas. Legenda por Sônia Ruberti